Olá, tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da bolsa Zizi. Ela é uma bolsa bem legal, aqui na frente eu coloquei um bolsinho pra gente colocar o celular. Na parte de dentro eu coloquei dois bolsos internos pra gente colocar carteira, dá pra colocar a chave do carro, tem um espaço bem legal aqui dentro. Essa bolsa eu pensei nela pro Dia das Mães, pra gente vender, presentear no Dia das Mães e eu tava muito em dúvida em que nome colocar nessa bolsa. Então como é um presente pro Dia das Mães, uma ideia pro Dia das Mães, nada melhor que homenagear a minha mãe. Eu coloquei o nome dela então de Bolsa Zizi. Minha mãe adorou e eu espero que vocês também gostem desse passo a passo. Vamos lá aos materiais. Pra fazer esse projeto eu vou utilizar o tecido tricoline, 100% algodão, já trouxe eles aqui cortados. Pra fazer o bolso da nossa bolsa, eu cortei aqui a medida de 23 cm de altura por 28 cm de largura. Essa medida eu cortei duas vezes no tecido exterior, duas vezes na manta e duas vezes no tecido de forro. A manta que eu vou utilizar é a manta R1. Eu já passei, já fixei aqui o tecido exterior na manta, então essa parte mais áspera, onde tem a colinha da manta R1, eu coloquei o tecido exterior, passei o ferro pra fixar os dois. Isso eu fiz na parte de trás e na parte da frente da nossa bolsa. Pra fazer o bolso, o bolso frontal da nossa bolsa, eu cortei aqui a medida de 28 cm de largura por 17,5 cm de altura. Isso eu cortei no tecido exterior uma vez. E no tecido de forro, como eu quero que fique aquele detalhe assim, com esse detalhe assim do tecido de forro, eu cortei o forro um pouquinho maior. Então, o forro eu cortei 28 cm por 20,5 cm de altura. Se você não quiser esse detalhe, né, você pode cortar duas vezes aqui a medida de 28 por 17,5 cm. Mas como eu quero esse detalhe, né, eu cortei maior aqui o forro. Dentro da minha bolsa, eu quero um bolsinho interno, um bolsinho que vai ficar aqui dentro do forro. Pra fazer esse bolsinho, eu cortei aqui duas vezes no tecido, uma vez no tecido exterior e uma vez no tecido de forro. A medida é de 28 cm por 17,5 cm. Esse bolsinho na parte interior, bolsinho interno, é opcional. Se você preferir, você pode fazer sem ele, ou você pode fazer com plástico, pode fazer com a tela vôlei também, fica bem legal. Eu vou fazer aqui com tecido também, pra ficar bem bonito, pra ficar combinando com a parte externa também. Agora eu vou pras alças. As alças eu cortei aqui duas tiras, medindo 80 cm de comprimento, 80 por 10 cm de largura. Cortei duas vezes no tecido exterior, essa faixa de 80 por 10 cm. E pra dar estrutura nessa alça, eu cortei aqui duas tirinhas de manta, manta R1 também. Essa manta, ela mede 80 cm de comprimento por 2 cm de largura. Eu cortei essa manta pra dar estrutura na alça, é opcional também. Eu gosto de fazer assim as estruturas das alças com a manta, mas você pode usar uma alça pronta também, que fica bem legal. O fechamento da nossa bolsa vai ser em zíper, eu vou utilizar o zíper por metro, número 5. Ele mede 32 cm. Eu cortei um pouquinho maior que a lateral aqui da nossa bolsa, pra ficar mais fácil de colocar o cursor. O cursor eu vou utilizar esse daqui, que tem a minha marca, vou usar essa etiqueta aqui também. O cursor e a etiqueta são lá da Kikabu de Etiquetas. Eles têm modelos lindos de etiquetas, vale a pena conhecer. Quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e tem também cupom de desconto. Então, vamos lá aproveitar, que essas etiquetas dão super valor na nossa peça. Vou começar fazendo a alça. Então, eu tô aqui com o meu ferro de passar. Eu vou pegar uma das alças e vou passar o ferro com ela dobrada, desse jeitinho assim. Eu dobro ela e vou passando o ferro. Agora, eu vou abrir aqui a alça e vou dobrar as duas pontas aqui pro meio. Desse jeitinho assim, e vou continuar passando o ferro. Passei o ferro por toda a extensão aqui da alça. Agora, eu vou abrir aqui um dos lados e colocar essa manta que eu cortei aqui dentro. Então, eu encaixo aqui dentro, dobro de novo, e depois dobro no meio de novo. E vou passando o ferro. Então, eu vou fazer isso por toda a extensão. Vou colocando a manta aqui dentro, né? E dobrando no meio, passando o ferro. Depois, eu vou passar uma costura aqui pra fechar e aqui pra dar o acabamento. Vou passar duas costuras paralelas aqui dos dois lados. E a alça pronta ficou assim, desse jeitinho. Eu fiz exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Eu gosto bastante de colocar a manta aqui dentro, porque dá uma estrutura legal na peça e fica bem bonito. Agora, eu vou costurar a alça aqui na parte do corpo da nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqui a parte do tecido exterior com a manta. Aqui eu já fixei também, eu passei uma costurinha em toda a volta pra fixar bem o tecido com a manta. Então, eu vou pegar essa parte, vou pegar aqui uma das alças. Vou fazer algumas marcações aqui na parte do tecido exterior. Eu vou utilizar essa caneta que apaga com ferro, porque como vai ficar aparente essa parte aqui, é legal a gente usar um marcador que não apareça assim depois, né? Que a gente consiga tirar pra não ficar aquele risco na peça. Então, eu vou usar essa caneta e vou fazer aqui a marcação. Da lateral pra dentro, eu vou riscar seis centímetros. Então, eu vou utilizar aqui a minha régua pra me auxiliar. Risco aqui seis centímetros. E aqui do outro lado a mesma coisa. Da lateral pra dentro, seis centímetros. Aqui na parte de cima, eu vou medir de cima pra baixo, três centímetros. Então, eu vou usar aqui a régua de novo. Aqui eu não vou riscar tudo, eu só vou riscar aqui a parte onde eu risquei a lateral. Deixa eu aproximar aqui. Tá aqui o risco que eu fiz, né? Eu vou riscar aqui só a parte da lateral. Só um risquinho assim, só pra gente se basear na hora de costurar a alça. Então, ficou aqui as marcações. Não sei se vai aparecer na câmera, mas tá aqui o risco. E risquei aqui também. Agora, baseado nesses riscos, eu vou colocar aqui a alça. Então, essa parte da lateral da alça, eu aproximo aqui no risco. Eu vou prender aqui com um alfinete também, pra ficar mais fácil. Então, ajeito aqui embaixo certinho também, né? Coloco o alfinete. E aqui também, coloco o alfinete. Aí, o outro lado, a mesma coisa. A gente ajeita aqui a alça pra ela não ficar torta, né? Pra ela não torcer. E a mesma coisa aqui. Essa lateral, eu acompanho aqui o risco. Aqui na parte de cima, como a gente colocou a alça aqui em cima, eu vou fazer a marcação de novo na alça, pra ficar melhor. Então, eu vou colocar a régua aqui. E vou riscar aqui os três centímetros. Aqui também a mesma coisa. Aí, eu vou passar uma costura aqui na lateral, dou o retrocesso, passo a costura aqui. Aí, viro na máquina, passo a costura aqui. Aqui, eu vou dar o retrocesso também, pra ficar bem firme a alça, ela não se romper, né? Na hora de usar. E depois, eu desço aqui e dou o retrocesso. A mesma coisa, eu vou fazer aqui desse lado também. Costurei as alças e fiz exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. A costura que eu passei foi bem aqui em cima da costura do pês-ponto da alça. Então, ficou bem legal. Depois, eu vou passar o ferro aqui pra apagar essas marcações. Agora, eu vou costurar o bolso exterior. O bolso vai ficar aqui fora. Então, eu vou pegar aqui os dois tecidos. Aquele que o forrinho é maior, né? Esse daqui mede 17,5 por 28. E esse que é maior, 20,5 por 28. Vou alinhar aqui os dois topos, colocar direito com direito. Alinho aqui os topos. E vou passar uma costura aqui, somente no topo, medindo um pé de máquina. Eu vou aproveitar pra costurar a minha etiqueta aqui, porque eu quero que a etiqueta fique aqui desse ladinho. Eu acho que vai ficar bem legal. Agora, eu vou abrir aqui a costura da lateral. pra ficar bem melhor o acabamento. Então, eu nem vou usar o ferro, nada. Eu vou usar a unha mesmo. Então, a gente abre aqui a costura. E coloco o tecido exterior aqui pra trás do tecido de forro. Aí, eu alinho aqui as duas pontinhas, as duas bases. E vou passar uma costura em toda essa parte aqui, bem na beiradinha, só pra fixar o tecido exterior com forro. E vou aproveitar pra passar uma costura aqui na parte de baixo desse detalhe, um pês-ponto aqui em toda essa parte, pra ficar bem bonito. Nessa parte do bolso exterior, se você preferir, você pode estruturar com uma manta, pode estruturar com a entretela também. Eu gosto de usar só o tecido, porque fica bem protegido também. E a bolsa não fica com tantas estruturas, né? Não fica tão volumosa por causa da estrutura da manta. Mas se você quiser estruturar também, fica bem legal. O bolso ficou pronto, o pês-ponto ficou desse jeitinho assim, ficou bem bonito. Agora, é só costurar esse bolso aqui na parte da frente da nossa bolsa. Então, vou alinhar aqui as duas laterais. Vou prender aqui com os grampinhos, pra não se mexer na hora de costurar, né? Então, é só prender aqui e passar uma costura em toda a volta, bem na beiradinha também, só pra fixar aqui esse bolso. Agora, eu vou costurar o forro da nossa bolsa. Como o forro vai ter um bolsinho interno, eu vou costurar ele aqui primeiro. Então, aquele bolsinho interno, que eu cortei duas vezes, é opcional, né? Como eu disse, ele mede 28 por 17,5. Eu vou colocar aqui, direito com direito. E vou passar uma costura aqui na parte de cima, medindo a distância de um pé de máquina. Aí, eu vou abrir aqui, né? Eu vou abrir a costura também, igual eu fiz ali no bolso exterior, eu vou fazer aqui no bolso interno. Então, eu abro aqui a costura com a unha mesmo, coloco uma de cada lado, né? Aí, eu uno aqui as duas partes. Aí, eu vou passar uma costura em toda a parte aqui, pra fixar os dois, né? O tecido exterior e o forro. E vou aproveitar pra passar um pês-ponto aqui na parte de cima também. Passei o pês-ponto aqui na parte de cima, e também costurei aqui as duas laterais, pra ficar fixo o tecido de forro com o tecido exterior. Agora, eu vou costurar esse bolsinho aqui no tecido de forro, aqui em um dos lados. Aqui nessa parte, eu quero que fique uma divisória, uma costura aqui no meio. Então, eu vou dobrar esse tecido aqui no meio, e vou vincar aqui o meio dele. E vou alinhar aqui as duas laterais. Eu vou usar aqui os alfinetes pra prender, né? Pra nada se mexer na hora de costurar. Então, eu prendo aqui. E vou passar uma costura aqui, dou o retrocesso, passo uma costura aqui bem na beiradinha, em toda essa parte, dou o retrocesso aqui, e aproveito pra passar uma costura aqui na parte do meio. Não sei se vai aparecer aqui o vinco que eu fiz, se você não tiver dificuldade, né, pra ver esse vinco, é só usar a régua e a caneta também pra fazer a marcação aqui do meio, pra gente costurar aqui o meio. O bolsinho interno ficou pronto. Agora, chegou a hora de costurar o zíper. Então, eu vou pegar aqui a parte do tecido exterior, aqui que tem o bolsinho, né, e vou alinhar aqui o zíper aqui em cima. Vou pegar aqui o zíper, direito do zíper com o direito do tecido, direito com o direito. Você pode usar aqui os grampinhos, pode usar os alfinetes também. Vou alinhar aqui os topos. Aqui na parte do final, vou deixar um pouquinho essa parte sobrando, pra gente colocar o cursor depois. Então, agora, eu vou passar a costura aqui em toda essa parte, aqui na parte do tecido exterior. Costurei aqui o zíper. Agora, eu vou colocar o forro. Eu vou colocar esse forro que não tem o bolso, pro bolso ficar do lado de lá. Então, eu vou colocar aqui, direito do forro com o direito do tecido exterior. Vou alinhar aqui a parte de cima e vou passar uma costura aqui. Eu vou passar a costura aqui do lado da manta, porque fica bem mais fácil. Então, essa costura que eu vou passar vai ficar exatamente aqui em cima da costura que eu já fiz. Não sei se vai dar pra ver, mas vai ficar exatamente aqui em cima dessa costura. Agora, eu vou colocar o forro aqui pra trás da manta. Vou puxar o zíper aqui pra cima. E vou passar um pês-ponto aqui desse lado, vou passar um pês-ponto aqui em toda essa parte, pra prender certinho o zíper aqui e a manta, tudo certinho. Então, eu vou passar um pês-ponto aqui bem na beiradinha, pra dar o acabamento aqui na parte de cima. Agora, eu vou costurar a parte de trás aqui do outro lado do zíper. Então, eu vou pegar aqui a parte de trás da nossa bolsa, vou colocar a alça aqui pra baixo, pra ela não atrapalhar na hora de costurar, né? E vou colocar aqui, direito do tecido com o direito do tecido exterior. Coloca a alça aqui pra baixo também. E alinho aqui o zíper. Alinho essa parte. E alinho aqui embaixo também. E passo uma costura aqui. Passei aqui a costura. Agora, eu vou colocar aqui a parte do forro que tem o bolsinho. Então, eu vou colocar direito do forro com o direito, direito com o direito. Alinho aqui a parte de cima. E vou passar uma costura aqui também, do lado da manta, pra ficar mais fácil. Eu passo uma costura aqui. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Colocar o forro aqui pra trás da manta. Aí, eu abro aqui. Aí, de um lado tá o tecido exterior com o forro. Do outro, a mesma coisa. Tecido exterior com o forro. O zíper no meio. E vou passar um pês-ponto aqui. Abro, puxo a alça aqui pra esse lado, né? E vou passar um pês-ponto aqui. Pês-ponto feito aqui do outro lado também. Agora, eu vou colocar o cursor aqui no zíper. Então, eu sempre mostro aqui no canal como eu faço pra colocar o cursor. Vou mostrar aqui também, caso você seja novo aqui no canal, né? Eu abro aqui um pouquinho do zíper. Corto um dos lados. Eu corto aqui os dentinhos. Corto só um pedacinho dos dentinhos aqui. Aí, eu vou encaixar. A cabecinha do cursor, eu encaixo aqui na parte que eu não cortei. Subo um pouquinho, encaixo o outro lado. Seguro os dois e puxo pra cima. Aí, eu vou deixar o cursor do zíper aqui na parte do meio. E vamos agora fechar nesse sério. Vou colocar aqui o tecido exterior com a manta de um lado e o tecido de forro do outro. Então, tá aqui. Tecido de forro de um lado, manta com tecido exterior de outro. E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui. Deixando a parte do forro aberta. Então, eu vou começar aqui, dou um retrocesso. Passo aqui toda a volta. Chego aqui, dou um retrocesso. Aí, você pode prender com os grampinhos pra não se mexer, né? Pra ficar tudo certinho. Lembrando que quando você for passar a costura aqui na parte do zíper, o zíper tem que estar dobrado pro lado do forro. Ele não pode ficar assim, desse jeitinho, senão, é necessário, a bolsa vai ficar toda torta. Então, é só lembrar de dobrar o zíper aqui pro lado do forro. A mesma coisa aqui do outro lado. Dobra o zíper pro lado do forro. Passei a costura aqui em toda a volta. Deixei essa parte aqui aberta. Antes de desvirar, eu vou fazer aqui as caixinhas de leite. Então, eu vou usar aqui a minha régua novamente. Vou usar aqui a caneta que apaga com ferro também. Aqui você pode usar qualquer outra caneta também, né? Não vai aparecer. E a caixa de leite que eu vou fazer é de 2 cm. Então, eu vou medir aqui da costura pra cá 2 cm, da costura pra cima 2 cm. Isso eu vou fazer aqui nos quatro lados. Risquei aqui os quatro lados. Agora, é só recortar aqui em cima do risco. E vou aproveitar aqui pra recortar o excesso do zíper. E agora, é só fechar as caixinhas de leite. Então, a gente coloca o dedo aqui dentro. Une essa pontinha com essa. Passa uma costurinha aqui, medindo o pé de máquina. Aqui você pode abrir aqui a costurinha, né? Pra ficar o acabamento perfeito. Então, abre aqui a costurinha. E passa aqui a costura. Isso eu vou fazer aqui dos quatro lados também, nos outros três lados. Costurei as caixinhas de leite. Agora, é só desvirar aqui pra abertura que a gente deixou. Lembrando de abrir aqui o zíper. A gente encontra aqui o cursor do zíper e abre ele pra gente conseguir desvirar. E agora, é só passar uma costura aqui na parte que a gente deixou aberta, na parte do forro, né? A gente dobra aqui pra dentro e passa uma costurinha reta aqui. Se você preferir, você pode fechar também com pontinhos invisíveis ou com uma colinha de tecido aqui. Eu já gosto de passar a costura reta aqui em toda essa parte, bem na beiradinha, que o acabamento fica bem bonito também. A parte de dentro ficou assim, o pês-ponto que eu fiz, pra fechar aquela abertura, né? Agora, é só colocar o forro aqui pra dentro da bolsa. Eu já passei o ferro pra deixá-la bem certinha. Aqui as laterais ficaram perfeitinhas, né? A união aqui entre as caixinhas de leite. Aqui eu tinha esquecido de falar que eu costurei uma alcinha pra prender aqui o chaveirinho espelho. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando como eu faço esses chaveirinhos, né? Vou deixar aqui nos cards pra quem tiver interesse em assistir. Então, essa bolsa eu fiz ela pensando em uma saída rápida, né? Pra gente colocar um celular. Dá pra colocar um caderno aqui dentro também, uma chave do carro, uma carteira e tal. Mas se vocês quiserem, vocês podem aumentar as medidas pra fazer uma bolsa maior. Pra fazer uma bolsa bem de mãe mesmo, bem grandona, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no meu canal pra apoiar o meu trabalho. E quem fizer essa peça pra vender ou pra presentear, posta uma foto, me marca lá no Instagram que eu adoro ver a foto de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.